O que é que é mais um vídeo do canal Analistas Quante? O meu nome é Rafael Fernandes e eu vou nesse vídeo tirar uma dúvida muito frequente aqui dos inscritos e também dos meus alunos da Udemy, que é como eu consigo transformar um string contendo vários elementos em um vetor? Por exemplo, eu vou mostrar agora o que a gente vai fazer nesta aula. Eu venho aqui, eu tenho um robô aqui de demonstração só para mostrar a funcionalidade que a gente vai aprender a construir, que é o seguinte, eu cliquei aqui e vou arrastar, olha, e venho agora com essa opção dentro do meu robô, que é uma variável de input de parâmetros, onde eu vou e coloco entre ponto e vírgulas o nome de um ativo financeiro que eu quero. Por exemplo, eu posso botar aqui, ó, ponto e vírgula PETR4, por exemplo, Petrobras, e assim eu vou colocando ponto e vírgula e vários outros ativos à medida do meu interesse. E agora o que é que eu quero fazer com essa string? Eu quero separar ela, que aqui é uma string geral, olha, é uma string única, eu quero quebrar ela e salvar dentro de um vetor contendo os nomes dos ativos separadamente. Então o nosso vetor vai ser um vetor de string. E isso é útil para quê? Isso é útil para quando a gente quiser rastrear alguns ativos, quando a gente quiser fazer algum tipo de estudo em cima de um conjunto de ativos, a gente fornecer essa opcionalidade para o usuário, o usuário digitar aqui, e depois a gente conseguir adquirir esses nomes dentro de um vetor e fazer a coleta de dados, fazer a manipulação devida dos dados. Então vamos aprender aqui como fazer isso. Vou até cancelar, e agora eu vou mostrar só como ele vai funcionar, vou deixar esses ativos aqui, vou apertar OK. Quando a gente extrair em um vetor, vai aparecer aqui embaixo, depois de 5 segundos, todos os nomes que a gente digitou lá, está vendo? Estão separados, estão separados. E nós vamos aprender como fazer isso agora na IDE. Deixa eu até fechar isso aqui, remover, vamos agora para a IDE. Tudo bem. Então nós estamos aqui com o nosso código, com que atenção, estarei deixando disponível o código para você fazer o download no canal do Telegram, está aí abaixo o link para você entrar no canal. É gratuito, você vai lá e acessa esse arquivo que eu estarei deixando disponível lá no canal do Telegram. Então tudo bem, veja, essa lógica que eu vou mostrar, obviamente serve para um script, serve para um robô, serve também para um indicador. Tudo é igual, a mesma ideia. O importante aqui é você entender a lógica do negócio. Então eu estou com um Expert Advisor como exemplo. Está aqui dentro dessa pasta, dúvidas e YouTube, mas eu vou arrastar para cá, que a gente vai começar agora a entender os códigos. Ok, estou aqui com a minha lista inicial que o usuário visualiza. Veja, isso aqui é o que o usuário visualiza. Poderia ter botado menor ou maior. Atenção que tem um limite de caracteres, eu não posso encher muito, criar uma string muito longa. Se eu tiver muitos ativos e eu ultrapassar o limite de caracteres aqui, eu posso criar, por exemplo, outra lista de ativos. Eu boto outro input, input de ativos 2 aqui, por exemplo, e começo a colocar outras informações e uso lógica semelhante à que eu vou mostrar agora. Então eu vou apagar só isso, ficando esse recado claro. E eu vou criar a minha lógica dentro de onTimer. Eu poderia criar dentro de um tick, poderia criar dentro de um init, poderia criar dentro de qualquer uma dessas funções, porém eu decidi criar dentro de onTimer para facilitar aqui, porque de 5 em 5 segundos a gente vai executar todo o algoritmo que eu vou mostrar para você agora. Então veja só, eu tenho uma string inicial que é essa. Está vendo que abre aqui, parênteses e fecha aqui. E essa string está sendo separada por ponto e vírgula, está vendo? É o elemento separador da nossa string, é o ponto e vírgula. Isso é muito importante. Então eu vou agora pegar e quebrar essa string nesse ponto de pivô que é o ponto e vírgula. Para eu quebrar uma string nesse ponto e vírgula, eu vou usar uma função chamada stringSplit, que é essa daqui. StringSplit. O nome já está dizendo, split significa quebrar. E essa string que eu vou quebrar, veja que ela já entra aqui. Ela entra como a referência principal. Depois vai entrar, atenção, aqui um separador. Depois vírgula o vetor onde eu quero guardar a string que eu vou estar quebrando. e tendo como referência o separador para quebrar essa string, para fazer a divisão dos valores da string. É esse separador que deve entrar aqui. Atenção agora, muito cuidado, porque para colocar essa informação desse parâmetro separador aqui, eu preciso usar outra função que eu vou mostrar para você agora. Então essa outra função do separador, que ela não entra naturalmente aqui, deixa eu até botar separado, vai ser a seguinte, vai ser, ela tem como nome de variável o short, aqui, e eu vou colocar o nome de sep, que vai ser o separador, e colocar aqui a minha função string getCharacter, aqui ó, que eu vou colocar como referência, e no caso o meu número que eu quero coletar é o número referente ao carácter, ponto e vírgula. E aqui eu devo colocar zero de referência, só para finalizar a minha obtenção do código aqui, ó, sep, referente ao ponto e vírgula. Esse código sep vai entrar aqui dentro do split. Se eu não fizer assim, vai dar erro. Muita gente erra aqui fazendo o quê? Colocando, por exemplo, ativos, vírgula, e colocando o separador assim, ó, ponto e vírgula, e depois botando o vetor que eu quero guardar isso aqui separado. Aí aqui dá erro, eu não posso fazer assim, eu tenho que botar sep, que é esse código do separador que ele coleta a partir dessa função. Muita atenção a isso. Aí agora eu vou precisar salvar essa nossa string quebrada dentro desse separador, dentro de um vetor. Olha só, veja que aqui é um vetor. Está vendo aqui o vetor result? Então esse vetor precisa ser um vetor de string. Olha só aqui a referência. A gente tem que ver o que é que está pedindo, né? Ele exige que aqui seja um string. Então eu vou pegar, entrar com esse vetor que eu já criei aqui, ó, o vetor de ativos. É um string, está aqui declarado globalmente. Então ele vai entrar aqui dentro como parâmetro que vai recuperar essa nossa string geral grandona, que é esse valor daqui todo, né, quebrado, no ponto e vírgula que está aqui o separador, uma vez que eu utilizo isso. Tudo bem. Já vou fazer essa informação inteira, só que agora eu vou querer também fazer até uma observação aqui, né? Com cuidado eu vou botar int ok, que é para avaliar se isso aqui foi obtido corretamente. Se eu conseguir fazer essa quebra, né, se eu conseguir fazer essa separação de string em vetor. Se eu conseguir, o ok vai ser um número maior do que zero. Se der errado, vai ser um número negativo. Vai ser um número igual a zero negativo. Então a gente não vai ter conseguido isso. Então eu vou botar assim, ó, if ok for maior do que zero, significa que deu tudo certo nessa quebra. Se isso acontecer, eu vou querer fazer um for. Agora eu vou colocar o for aqui com o meu array size, né, vou pegar o tamanho do vetor, que o tamanho do vetor vai ser desse vetor aqui, que ele já está colocado, né, adequadamente, já fez o split, então já guarda normalmente aqui dentro. E agora eu vou fazer um print. Print aqui eu vou botar ativo igual vírgula, e aqui eu vou botar o meu ativo que eu vou coletar por vez, né, aqui eu vou abrir, fechar colchetes e botar i, para ele ir varrendo o meu ativo até chegar no total de ativos. Esse daqui é para saber o tamanho desse vetor, né, então ele vai fazer o for. Tenho vídeos a respeito sobre isso também aqui dentro do canal. Tudo certo? Então agora aqui eu boto um ponto e vírgula e acabou. Pronto, basicamente é isso. A gente construiu o nosso código. Só que eu vou querer colocar um separador aqui, ó, vou botar um print e alguns pontinhos aqui, né, alguns traços só para separar toda vez que essa função onTime for chamada. Isso vai ser executado, depois isso aqui também, né, e vai ficar constantemente sendo executado onTime, inclusive eu tenho um vídeo também sobre a função onTime aqui no canal, e a gente vai ter aqui isso sendo executado de 5 em 5 segundos, por isso tem um 5 aqui. Se eu colocar 10, será de 10 em 10 segundos. Isso aqui não importa no nosso código, o importante é que a lógica já está pronta e agora a gente tem o vetor separado adequadamente. Vamos compilar isso e vamos visualizar agora lá no MetaTrader para ver se está tudo ok. Vou limpar isso daqui, arrasto para cá, ok. Vamos esperar 5 segundos e visualizar, né, se deu tudo certo aqui a nossa função, plotando os nomes dos ativos. Olha só, colocou certo, botou o tracinho, ó, que a gente botou lá para separar, e daqui a 5 segundos mais outro vetor sendo plotado, ou seja, assim agora a gente conseguiu separar a nossa string aqui, né, de ativos em um vetor contendo cada um desses nomes de ativos. Tudo bem? Espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou, deixe um like, que isso ajuda muito o canal. Inscreva-se e ative as notificações para ficar por dentro de novos vídeos, dicas que eu estarei constantemente colocando aqui no canal. Tchau, tchau.